Oi, eu sou a Xerio, mãe do Léo e do Rafa, de 13 e de 8 anos. Eu sou o Rafa, o de 8 e o meu irmão, no caso, é o Leonardo, de 13, como eu já disse. Então, esse dia das mães vai ser um dia das mães diferente, diferente de tudo que a gente já viveu. A gente vem aí de uma crise econômica, tá numa crise de saúde e numa crise política. Não é fácil, mas a gente vai dar conta e isso vai passar, a gente vai sair melhor disso. Mas pra isso, você precisa ler mais, se informar mais, se informar em fontes seguras, acreditar nos cientistas, fazer a sua parte. Cobrar desses políticos, cobrar desses governantes, que eles façam a parte deles, que eles façam bom uso do dinheiro público e fiscalizar isso. Todo mundo tem que fazer a sua parte pra gente mudar. A gente tem uma Constituição Federal, que tem lá os direitos das empresas e das pessoas. A gente tem que cobrar que esses direitos sejam efetivos, que esses direitos aconteçam pra todo mundo. A gente sabe que não é fácil, mas que todo mundo tem que participar. Que se todo mundo participar, isso vai ficar melhor. A gente tem um país lindo, um país imenso, a Amazônia é maravilhosa. A gente tem um país muito bonito, um povo lindo, um povo muito simpático, um povo acolhedor. A maioria é honesta. Então, se todo mundo fizesse uma parte, a gente sai melhor disso. Não é fácil, é um grande desafio. Mas a gente tem que aproveitar, aproveitar esse momento pra ficar mais junto, né, Rafael? Junto com a família, junto, quem puder abraça, quem não puder liga, não é, Rafa? Quem não puder liga, liga pra sua mãe. Se você não tiver a sua mãe ainda aqui com a gente, liga pra alguém. Faz o bem. Doa alguma coisa. Mas faz alguma coisa, né, Rafa? Vamos lá? Vamos mudar isso, Rafael? Vamos mudar esse planeta pra gente deixar melhor pra esses filhos da Jait? Vamos? A gente vai conseguir, não vai, Rafa? Isso vai passar, não vai não? Vai passar e a gente vai poder estar junto e se abraçar. Tchau, feliz dia das mães. Te amo, mãe.